Gente, sejam muito bem-vindos ao Cartas de Amor, agora em sua versão completa. O quadro onde você me manda sua carta de amor contando a sua história, as coisas boas, as coisas ruins, tudo o que você quiser me falar sobre o seu relacionamento. Eu leio a carta, faço os comentários acolhedores e te dou uma palavra amiga, uma inspiração extra. E para deixar tudo ainda mais aconchegante e criarmos aquele clima romântico, temos um convidado para lá de especial. Gente, esse aqui é o Alê. O Alê é um amigo de longa data, né Alê? Com certeza, gente. Que prazer. Primeiramente, é um prazer imenso, Cris. Deus te abençoe, viu? Que prazer. Olha, somos amigos de muitos anos e agora estamos com o quadro Cartas de Amor, que vai ser um sucesso. É uma serenata pra você que ama e pretende dedicar uma canção àquele amor, né? Que deixa o seu coração fervendo. Com certeza. E a gente vai ler a carta e vai te emocionar. Muito. Bom demais. Prepara o coração. Falando em carta de amor, se você quiser ter a chance de ter a sua história comentada por mim, me manda a sua carta no link que está na descrição desse vídeo. A primeira carta que chegou é de uma pessoa muito querida. Olha só que legal. Olá, Cris. Minha história de amor começou 33 anos atrás, em um ensaio de debutante no Rio de Janeiro. Eu era uma das 15 meninas e ele um dos 15 marinheiros que foram contratados pelos pais da debutante. No início do ensaio, ninguém queria escolher o pá, pois naquela época as meninas eram mais tímidas. Então, o cerimonialista colocou cada par por ordem de tamanho. Eu caí com o Júlio César, hoje meu marido. Foi o começo de uma história de amor, mas toda história de amor vem com um porém. Ele é de São Paulo e estava de serviço no Rio de Janeiro. No primeiro ano, foi tudo como um conto de fadas. Ele foi o meu príncipe, na minha festa de 15 anos. Saíamos, tínhamos uma vida de namorados. Depois de um ano, ele teve que voltar para São Paulo. Meu mundo caiu. No início, até nos falávamos por carta, por telefone, e ele vinha a cada 15 dias para me ver no Rio. Mas a saudade foi aumentando, até que descobri que estava grávida e fugi com ele para São Paulo. Foi uma longa história. Perdi o bebê, mas me casei com ele, aos 16 anos de idade. Não foi fácil ficar longe da família. Terminei meus estudos, tive um filho, depois de 3 anos de ter perdido o primeiro. E, 4 anos depois, veio a minha filha. Não trabalhava, pois não tinha com quem deixar os filhos. Quando o mais velho fez 14 anos, resolvi trabalhar meio período. Pois eles estavam estudando em tempo integral. Deu tudo certo. E nesse período, eu e meu marido não sabíamos o que era viver a dois. Não tínhamos momentos a sós. Sair não existia. Vivíamos no piloto automático. Para piorar, fiz uma cirurgia onde fiquei de cama por quase um ano. E quando voltei a andar, resolvi voltar a estudar. Fiz faculdade, trabalhava. Os filhos já estavam grandes. Na pandemia, o meu mundo acabou. Descobri que a vida que eu tinha era uma mentira. Descobri que meu marido tinha um amante há dois anos. Foi a pior época das nossas vidas. Pior ainda. Descobri que ele me traía há anos, desde que nós namorávamos. Entre muitas brigas, ofensas, términos e voltas, conseguimos hoje ter paz. Vivo hoje a base de remédios psiquiátricos, terapia e muito apegada a Deus. Posso dizer que o amor e admiração que tinha por ele já não existe mais. Talvez estejamos juntos por conveniência. Mas o mais importante no estudo é que hoje aprendi a me amar. Andréia, querida, pra descontrair um pouquinho, e já que quem canta, seus males espantam, vamos de Marília Mendonça. E a música que encaixou que nem uma luva nessa carta, Cris. Caidouro. E fiel, Marília Mendonça. Isso não é uma disputa, eu não quero te provocar. Descobri mais um ano e tô te procurando pra dizer, hoje a farsa vai acabar. Hoje não tem hora de ir embora, hoje ele vai ficar. No momento deve estar feliz achando que ganhou. Não perdi nada, acabei de me livrar. Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção. Tá sem casa, sem rumo e você é onde quer opção. E agora será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de tudo, se vira culpa, não é minha. O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando. Pus as mássas lá fora e ele ainda saiu chorando. Essa competição, por amor, só serviu pra me machucar. Tá na sua mão, você agora vai cuidar. De um traidor, me faça esse favor. E aí, fiel, eu quero ver você morar no motel. Estou te expulsando do meu coração. Assumo as consequências dessa traição. E aí, fiel, agora ela vai fazer o meu papel. Daqui a um tempo você vai se acostumar. E aí vai ser a ela quem vai enganar. Você não vai mudar. Será que muda, Cris? Sei não, hein? É, mano, não existe. É. O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando. Pus as mássas lá fora e ele ainda saiu chorando. Essa competição, por amor, só serviu pra me machucar. Tá na sua mão, você agora vai cuidar. E aí, fiel, eu quero ver você morar no motel. Estou te expulsando do meu coração. Assumo as consequências dessa traição. E aí, fiel, agora ela vai fazer o meu papel. Daqui a um tempo você vai se acostumar. E aí vai ser a ela quem vai enganar. Você não vai mudar. Nananana, nananana. Vai mudar? Vai mudar sim. Vai mudar. Júlio César, Júlio César. O que você achou do Júlio César? Quantos casos a gente não tem assim, né, Cris? Que a pessoa ainda fica com a pessoa que, mesmo não sentindo nada, mas ela fica presa, né? No Brasil é meio cultural isso aí, né? É, por causa do projeto familiar, né? Verdade. Então, tem filhos envolvidos e tudo. Olha, Júlio César, você que vem aí provavelmente de uma geração e de uma cultura um pouco mais autoritária, né? Visto que você tem formação militar, vamos adequar o comportamento a essa realidade que vocês vivem, né? Sua mulher, batalhadora, seus filhos. O que eu desejo para vocês é a união. Um resgate com um filho mais velho, trazer essa criatura para o lar de vocês e todos unidos, netinho também, vai fazer toda a diferença. E eu tenho certeza que isso vai fazer a diferença na vida de vocês. Porque se houver um ganho para todos, se houver um ganho para todos depois de uma traição, com certeza a Andréia vai viver feliz e vai viver os melhores momentos da vida de vocês daqui para frente. Acredite, é possível sempre. Sem independência de remédio, né? Exatamente, que essa fase seja a melhor e que vocês possam encontrar a solução. Lembre-se, tragam o mais velho de volta para casa. E o netinho também. É isso aí. Espero que vocês aproveitem essa mensagem, gente, porque a gente vive o que o outro vive também. A gente se identifica com as histórias do outro. Com certeza. E contem sempre com a gente. Esse foi o nosso primeiro vídeo do Cartas de Amor. Manda sua carta no link da descrição desse vídeo. Quem sabe na semana que vem não é você que será homenageado por aqui. Ale, obrigada. Eu que agradeço, Cris. Agradeço a todos vocês. É só o começo, hein? Primeira de muitas cartas de amor. Se você gostou do vídeo, aproveita para curtir, para compartilhar e a gente vê vocês no próximo vídeo. Beijinhos. Até mais. Valeu, gente. Até mais.